Música Como é que surgiu a ideia de fazer esses dois livrinhos da Amélie, das historinhas da Amélie todas as duas saindo aqui pela editora Faces que é uma editora bem jovem, muito antenada com a realidade da publicação hoje em dia no Brasil é uma editora muito bacana de se trabalhar foi uma parceria de sucesso as historinhas em si, a ideia de escrever as histórias da Amélie foi interessante porque surgiu exatamente com a minha filha minha filha que também se chama Amélie e quando ela começou a crescer eu percebi que ela estava misturando falando ao mesmo tempo duas línguas e aquilo começou a chamar minha atenção comecei a fazer uns registros e de repente me vi revisitando vários assuntos várias matérias vários tópicos que eu já havia estudado na minha faculdade de letras então aquilo foi me dando um desejo imenso de registrar tudo o que estava acontecendo e aí eu pensei, poxa, por que não fazer uma historinha de uma personagem anglo-brasileira uma menina inteligente uma menina atual que sabe lidar com os problemas da atualidade com os desafios que o mundo de hoje nos oferece e acima de tudo uma criança que coopera então, poxa, vamos juntar isso tudo e transformar numa personagem então, a proposta de fazer a história bilingue foi exatamente por conta da dupla nacionalidade da menina e aí pronto aí eu comecei a escrever as histórias e cada historinha sempre bilingue e o mais importante de tudo são histórias multiculturais porque a criança o importante não é só você aprender uma língua você tem que estar ligada na cultura daquele país porque a língua somente não vai ter você não vai ter aquela satisfação de conhecimento que conhecendo a cultura vai te trazer a questão da história da Amelie é exatamente poder inovar no sentido de oferecer para a criança criança de 4, 5, 6, até 8, 9 anos um mundo de personagens diferentes são personagens bilingues tem a turma da Amelie é o The Amelie Club é um clube que tem crianças de várias nacionalidades e o que elas têm em comum é sempre o fato delas falarem outra língua então sempre tem combinações de bilinguismo dentro disso eu levanto a bandeira mesmo faço campanha para bilingue para a criança desenvolver o processo bilingue desde cedo não tem momento melhor do que desde cedo quanto antes melhor são vários estudos feitos a criança que tem oportunidade de estar exposta a uma outra língua desde muito cedo ela vai se destacar lá na frente profissionalmente, socialmente então eu acho muito importante a nossa geração ter isso bem fixo na cabeça que os nossos filhos os nossos sobrinhos os nossos alunos vão se beneficiar imensamente desse nosso posicionamento em relação ao bilinguismo hoje em dia e a questão do bilinguismo no Brasil é uma coisa que é um ponto que ainda precisa ser bastante levantado bastante questionado bastante divulgado e para trazer mesmo esse tipo de desafio para o educador de hoje para os pais de hoje para implementar mesmo essa história de bilinguismo mas o inglês deixar de ser a língua inglesa deixar de ser um privilégio de poucas crianças que podem pagar uma aula particular um cursinho particular uma escola bilingue então tentar democratizar o inglês sinceramente essa é a minha maior ambição com essa série se isso começasse a se espalhar eu ia ser a autora mais feliz do planeta minha grande ambição é essa é de divulgar o bilinguismo infantil o máximo possível e eu não estou sozinha tem muita gente que comenta e que gosta muito da ideia então a série da Amélie a Amélie o personagem da Amélie é mesmo que levantar a bandeira para a implementação do bilinguismo infantil ela representa a personagem da Amélie representa a motivação da criança a criança vai se identificar com essa personagem que nas historinhas as historinhas todas trazem temas interessantes temos rotação da terra porque faz calor aqui na Inglaterra em julho no Brasil faz frio ou faz frio na Inglaterra em janeiro e faz calor no Brasil na mesma época a gente vai falar dessa mudança da rotação da terra das mudanças de estações de uma forma muito interessante em duas línguas sempre tem uma outra historinha a gente vai falar de sustentabilidade da importância de saber a proveniência dos alimentos a gente dá dicas no final tem sempre uma uma surpresinha para as crianças tem receita tem dicas de como plantar horta tem no próximo projeto que imagino saia no final do ano a gente tem um projeto bem interessante que é também a Amelie falando sobre atividade física e artes não vou falar muito desse ainda não porque esse é surpresa mas é um livro lindo 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 e uma coisa muito interessante que eu queria na verdade comunicar e dividir com vocês é que nós temos várias escolas no Brasil já adotando os livros da Amelie para passar para as crianças a ideia do bilinguismo então assim os livros a pessoa às vezes pensa ah mas os livros são para quem está aprendendo inglês não na verdade os livros são em português e em inglês então são os livros com temas transversos são livros super interessantes para a criança se ligar em vários temas só que em duas línguas que ela escolher e eu estou recebendo muito pedido de escola para ver o livro porque várias escolas já adotando então essa é a notícia que me faz feliz e para quem quiser comprar o livrinho da Amelie só para vocês saberem nós temos dois até agora que esse aqui é o segredo da Amelie e as férias de Amelie e Júlia os livros estão disponíveis nas maiores livrarias do Brasil mas o que eu recomendo é vocês comprarem direto no site da editora que é a editora Faces www.editorafaces.com.br lá vocês vão encontrar os dois livrinhos e mais frete graça para todo o Brasil porque aqui em casa é uma bagunça é confusão o dia inteiro para eu poder na verdade sentar e escrever alguma coisa é muito raro é muito difícil geralmente eu escrevo à noite porque à noite está mais tranquila as crianças estão dormindo então dá mais certo mas assim no meu dia a dia é muito confusão muita confusão o dia todo mesmo as crianças para a escola coisa para fazer eu não paro nunca agora tem sempre aquele momento que a gente senta para dar aquela relaxada com um copo de café aquela coisa toda para poder escrever um pouquinho aqui é o meu cantinho onde eu escrevo as historinhas da Amelie passo aqui bastante tempo essa é a minha vista que é a minha a minha rua inglesa e aqui é onde eu faço as historinhas da Amelie aqui dentro a minha caixa onde eu guardo duas coisas muito importantes os meus livros as férias de Amelie e Júlia e o segredo de Amelie são o meu orgulho eu fico muito feliz toda hora que eu vou escrever eu dou uma olhadinha aqui para me lembrar da alegria que é estar envolvida com esse projeto da Amelie tá bom muito obrigada um beijo grande para vocês tchau amelie 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 O que é isso?